Aceita no Steam Guard. Aceita no Steam Guard, hein, CEDEX10? Vamos lá, clã. Vou depositar aqui 50 dólar na conta do inscrito. 50 usando o cupom sorte vai virar 70 e a gente vai tentar ganhar alguma coisinha pra ele aqui. Mano, eu vou tentar ganhar aqui pra ele uma luva. Uma luvinha dessa daqui, ó. Pá. Pá. Paulo, quem fica direto aqui merece algo? Pô, se tu ficar direto aí, tu vai participar de todos os sorteios que eu fizer durante o dia inteiro. 44, 24, 88. Vamos lá, pá. Pá. Um. Vamos lá, a gente precisa de três longe. 15, 56, 84. Pá. Pá. Um. A gente precisa de três longe, três longe. 93, velho. 95. Pá. 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 Um. Sei. Tá lá. Ai, mano. Às vezes vale a pena ter calma, velho. Às vezes vale a pena ter calma, velho. CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus. Ah, tu mudou a senha, né? Ele mudou a senha da conta dele, então ele vai ter que esperar um tempinho pra retirar essa luva. Mas, irmão, por favor, não vende, não aprimora, não faz nada. Só mantenha essa skin aqui no teu inventário, ok? A moral, 50 tentativa de 10 dólar. À toa. À toa. À toa. É pra vocês. É pra vocês, chat. Digita fé. Digita fé. Digita fé. Digita fé. Digita fé. É pra você. Veio. Gastamos 140 dólar e veio a Huntsman com 1%. É pro chat, papito. É pro chat. O que é o meu hack? É o cupom sorte. 1.28%. Será que eu consigo pegar uma flip também? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ah! Volta apenas uma. Apenas uma faca dopla. Esqueça tudo. Já abriu o sorteio aqui, ó. Duas facas. Já foi 1.060 dólares. E gastamos 170. Eu vou em busca da última. Mais uma faca dopla. Bora. 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 Faz a boa. Faz a boa. Faz a boa. Vai, é no modo rápido pra bugar. É no modo rápido pra bugar. É no modo rápido. Bora. 20 tentativas. Vem! Isso se chama cupom sorte. 40% de bônus. 310 dólares. Virou. Hã. 521 mais 541 mais 606. 1.668. Aí você vai falar, caralho, Saulão. Tu tá rico, hein? Não. Todas essas facas são pra vocês. Sorteio mensal do mês de junho. AWP Hidra. AWP Hidra. Com adesivo do Fallen no Scope. Dropada durante uma partida da fase desafiante entre Forze e Imperial. Adesivo da Imperial na bundinha. PGL no meio. Forze aqui e Fallen dourado no Scope. E mais 10 facas Doppler. Vamos depositar na conta de algum inscrito aqui. 50 dólar topa, senão aí ganha alguma coisa. MRK, você mamou. 0-0 Baiano Brabo. Você mamou também. Vaquio! 50 dólar usando o cupom sorte. 50 dólar vai virar 70 naquele jeitão. Tudo com 2 dólar. Só que aqui, Vaquio, pega a visão. Tem que bugar. É tudo no modo rápido. Ó. 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 Paga, pelo amor de Deus. Paga. 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 Ó. 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 Toma! Fala! Fala! 9, 9, 9, 7. Na conta de inscrito, pra não falar. Pô, Saulão, esses bagulho que tu faz é só na tua conta. Ah, velho, na conta do inscrito. Se juntar essa faca que tu tem com a faca nova, tu pega uma faca mais absurda do que a que tu já tem. Ou então tu pega... Porra, se eu soubesse que eu tava precisando de luva, hein, Vaquio? Eu já ia direto pra luvinha, velho. Eu ia pra cima da luva, velho, se eu soubesse. Mas tá bom. Aí depois tu aceita aqui, tá bom? A gente já pegou as 10 facas Doppler. E hoje é dia 1º. Eu já estou com todas as skins do sorteio no inventário. Ainda não tô, né? Faltam duas. Faltam duas. Então, clã. Ó, eu já vou pegar essas duas skins. Só vou jogar um comp antes. Aí eu vou jogar um comp. Volto e pego as outras skins. Já volto. Segura aí, galera do vídeo. Aí, clã. Foi eu parar de gravar e eu já consigo pegar outra faca aqui. Ah, não... E aí, clã? Pego outra Huntsman dessa? Tá, a Flip veio. Agora a questão tá essa outra faca aqui, velho. Mano, de verdade, eu tô gostando muito da faca Bowie no CS2, velho. A Bowie no CS2 tá uma doideira. Acho que eu vou tentar pegar mais outra Bowie, clã. A Bowie merece. A Bowie merece. Eu acho que... Vai dar merda. É. Chegou a Flip. Nova de fábrica. Parece que tá com bastante azul, hein? Vamos ver ela dentro do jogo já. Pronto. Estamos com nove facas Doppler no inventário. Nove. E agora falta uma, né? Ai. Podia pagar, né, velho? Se bem que o nosso Profit já foi gigantesco hoje. É, o nosso Profit já foi gigantesco, velho. Fazer o seguinte, guys. Porra, na moral, arriscar 30 e poucos... 40... 40 e poucos por cento de chance de dar merda pra ganhar 50 doll. Compensa eu vir aqui vender, tá ligado? Vender por 600, que se foda, e a gente tentar buscar ela. Deixa eu só ver se teria dado certo. Teria, velho. Teria dado certo pra caramba, velho. É, perdemos. Ah, e pra largar de ser otário, né? Ganhamos, porra! Vamos! Graças a Deus! Olha o que o inscrito acabou de fazer. Oito dólares virou uma M4A4 Poseidon de mil e cinquenta e seis dólares. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acordo, vos lião de naibundinha. Que Profit Gode! Nossa, e olha essa ursos. Olha essa ursos! Nossa, no CS2 ela vai tá como rosinha. Tá que pariu, velho. CSGO.net Cupom Sorte Já estou com as dez facas Doppler agora. CSGO.net Cupom Sorte Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma